Em Blumenau, a Prefeitura recebeu 1.532 formulários com sugestões sobre o transporte público na cidade. Os dados serão utilizados para a formulação do novo edital de licitação. Tentar ônibus melhores, mais novos. Precisa melhorar a questão de horários, questão de limpeza dos ônibus. Muito cheio, os horários ainda não estão de acordo. As reclamações continuam as mesmas. Desde o começo da crise no transporte público, passando pelo rompimento do contrato com o consórcio SIGA, até a operação da Piracicabana. Quase cinco meses depois de uma série de greves e problemas no transporte, o resultado da consulta pública indica as principais demandas da população. Mais veículos e horários representam 17% de todas as sugestões na consulta pública. Logo em seguida, a população pede para melhorar a conservação dos veículos. Já 6% acham que os ônibus precisam ter ar-condicionado ou pelo menos um climatizador. E aí, para fechar a lista de sugestões, os usuários do transporte coletivo pedem mais qualificação profissional de cobradores e motoristas. Ele quer que o veículo, o ônibus, passe no horário que está previsto, que leve ele de forma adequada, ou seja, seja um veículo que atenda as necessidades essenciais em termos de qualidade, de eficiência, e que o veículo chegue no destino que o usuário pretende. Durante o mesmo período das consultas públicas nos terminais urbanos e internet, também aconteceram reuniões com representantes de segmentos da sociedade, que apontaram melhorias em acessibilidade nos veículos, mais veículos e horários, e ampliação e alteração de linhas, como pontos cruciais. E são essas questões que vão direcionar a Comissão Especial de Estudos e Projetos de Transporte Coletivo, responsável para elaborar o edital de licitação no novo serviço de transporte. A Comissão Especial, que está elaborando o edital, está fazendo agora análise técnica de todas essas sugestões, verificando a viabilidade da implementação. Apesar da participação da comunidade contribuir para implementar os avanços na qualificação do serviço, existe também uma preocupação para atender as necessidades a longo prazo. Essa solicitação, ela muito provavelmente, ela decorre do momento atual que nós estamos vivenciando, que é um contrato emergencial provisório.